Executivo em ação. Transparência e informação. O tempo de reconstruir chegou no município de Alto Alegre do Pindaré. E a Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, vem exercendo esse lema com a recuperação de mais uma importante rua para a população. A Rua da Alegria. Localizada no bairro Novo. A Rua da Alegria há anos já não representava o seu nome. Com diversos minadores de água espalhados pela extensão da rua, ela se tornava intrafegável no período do inverno. Um problema histórico que agora foi eliminado. Essa rua aqui era uma das ruas mais problemáticas do Alto Alegre, por conta de um minador que tinha, que se vocês mostrarem até as imagens anteriores, dá de ver como aqui era péssimo. E para poder resolver esse problema, foi feito um trabalho muito intenso de drenagem. Foi resolvido em pouco tempo de gestão, um compromisso que o Fufuca tem em recuperar a Alto Alegre do Pindaré. Uma das metas que ele passou para a gente foi recuperar essa rua, porque ela é histórica. O sorriso da Thaís Fernanda demonstra que agora a rua representa o seu nome, Alegria. Ah, hoje a rua é toda assaltada, a gente pode brincar. Como eu mesmo gosto de passar de patins, agora ficou melhor para a gente brincar e tal, a gente andar de moto, andar de carro, cabra os carros direitinho na rua, não precisa estar no sufoco todo de arrodeano e tal. Foi muito bom. Hoje, quem passa pela Rua da Alegria contempla um trabalho de excelência e qualidade que se estenderá a todas as demais ruas do município. É a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, seguindo nos trilhos do desenvolvimento. Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré. Tempo de reconstruir. Premier Videocomunicação. Há 15 anos, a produtora dos municípios do Maranhão.